E aí pessoal para tudo pra assistir o vídeo novo eu sou o Luke sejam todos bem-vindos ao canal galera no vídeo de hoje eu vou mostrar um CP bem interessante para vocês vocês já leram no título então não sei nem porque eu estou fazendo o mistério né é uma triliche é uma triliche beliche triliche né beliche é quando tem duas camas uma em cima da outra triliche é quando tem três ó Luke do céu sério é gente sério bom esse mod esse mod não esse CP é extremamente funcional galera já tinha baixado aí algumas beliches só que não funcionavam direito mas antes de eu mostrar aqui para vocês tudo certinho não esquece de me seguir lá no Instagram arroba do que sim que eu tô sempre postando novidades fotinhos e tal conversando com vocês falando por stories e também não esquece de se inscrever aqui no canal tá que eu tô sempre postando vídeo novo aí ações legais coisas bacana é de já deixar o seu like logo agora no início do vídeo beleza bom baixando descompactando e colocando na sua pasta mods entrou aqui no jogo vem aqui ó aqui ó nas caminhas aqui ó tá vendo camas que vai estar aqui embaixo a triliche cadê cadê look aqui aqui sou meio cego sou mas já achei está aqui tem algumas cores ó cinza roxo vermelho verde e um verdinho mais claro gostei olha só vamos mudar aqui para gente dar uma olhada nas cores ó roxinho vermelho legal gostei 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 de vermelho tem esse modelo aqui tá esse modelo e tem esse modelo aqui que é o mais tradicional aliás tradicional não tão tradicional que geralmente as beliches aqui são tipo a cama aqui a outra cama e a outra é dentro debaixo da outra cama né que aí você puxa para você poder deitar para você dormir você puxa ela né e ela vem mais ou menos aqui você deita né no caso não é tão comum mas essa aqui eu acho que acho que é o é o mais o que mais parece aparenta ser uma uma beliche aí para para nós do que a gente vê em filme série e até que a gente tem em casa né bom nossa eu sou muito enrolado galera sou muito enrolado para falar as coisas meu Deus vocês entenderam que eu quis dizer né esse aqui é as mesmas cores menos aqui ó que tá rosa mas ali fala que é verde e aqui tá laranja mas é vermelho talvez ele tem um pouquinho de problema isso aqui também é um verde musgo mas aqui tá roxo eu não sei se tá realmente isso ou se eu sou daltônico né mas enfim tem essas cores e vem junto com as beliches os colchões tá vendo ó aí você coloca o colchão exatamente no lugar são três colchões um embaixo um no meio e um em de cima vai cadê o de cima de cima tá aqui aí espera tem que ser aqui ó e esse aqui é do outro lado né aqui pronto eu acho que é assim né tem cores também como mudar as cores e ó todos mudam as cores ok tá meio escuro por ele também escuro aqui será que é porque tá ali no cantinho bom eu vou colocar aqui um um pulado só para a gente poder enxergar direitinho que parece que ficou meio escuro ali né ó pronto e vamos colocar aqui também que a gente vai ter nos dois nós as duas camas aqui a gente já vai testar as duas tá não precisa tá com move object ativado aquele cheat para poder colocar o objeto onde você quiser não precisa estar ativado beleza temos aqui três crianças então vamos ver agora se é é funcional mesmo vamos colocar aqui eles para dormirem vamos colocar ele aqui em cima ela aqui no meio e a outra aqui embaixo vamos dar um play vamos ver se eles vão vamos ver se tem uma animação que vocês sabem né para a gente dar nota 10 tem que ter uma animação boa ó essa aqui já não conseguiu deitar essa veio eita deitou embaixo pouquinho estranha porém tem uma animação ele não se consegue cobre e tá vindo o menino vamos ver aqui o menino ignorou que também não consegue entrar né não consegue entrar então pera vamos ver o porquê que não está não estamos conseguindo porque eles não estão conseguindo subir aqui creio eu que seja que talvez ela só funcione assim vai ter que ter um quadrado aqui e outro aqui o caso né e da belicha para poder ter mais espaço né na casa se seus senhos é pobre mas tá cheio dos filhos e não tem espaço para ter quarto para todo mundo essa é uma uma sugestão aí para caber todo mundo no espaço menor mas eu já ocupa um quadrado aqui vai ocupar três quadrados então tem que ter três quadrados quadrados livres aliás dois quadrados livres e vai ocupar um quadrado ou seja três quadrados vai ser né utilizados aqui creio eu que seja por isso que ele não funcionou vamos ver se agora vai vamos ver se agora eles sobem vamos ver colocar aqui para subir agora ele vai é isso mesmo ele vem por aqui ó que ele faz ele escala aqui nossa e ele escalou mas assim a galera já sei já entendi já entendi o que aconteceu é a posição da cama é a posição da cama se a cama tiver para esse lado aqui aí ele vai subir para esse lado a gente olha só então vai dar para encostar assim vamos tirar daqui sai daí menino sai daí vamos já ser bom cama encostado aqui na parede todas as flechinhas ó estão para cá para fora é isso é isso eu tô testando aqui com vocês então vamos lá ó todas as flechinhas para fora aí sim a gente vai conseguir colocar eles para dormir aí a animação vai dar certinho que a gente viu que ele sobe a escada né eu gostei subiu a escada vamos colocar aqui também aqui e a outra aqui embaixo vamos ver agora vamos ver olha só ó tá subindo aqui que bonitinho bonitinho é um pouquinho assim torta né animação não é perfeita como do jogo mas lembrando que não é nenhum desenvolvedor né não é ninguém que trabalha na EA é apenas um fã de The Sims aí que criou então eu gostei eles não se cobrem não se cobrem ficam fora os dois fica de ladinho e quem tá embaixo fica retinho a legal legal gostei vamos acordar todo mundo a quando acorda ele simplesmente voa para fora voa para fora da cama ok vamos então fazer o teste nessa daqui deixa eu só confirmar se o colchão tá lá para o ladinho certo aí tá errado ó eu achei que a cabeça ficava aqui na perna escada mas é ao contrário galera é contrário nunca tive beliche gente então não sei aonde que fica o travesseiro mas bom vamos lá vamos ver colocar ele aqui ela aqui e essa aqui aqui vamos ver eita nossa metade do corpo dele foi para fora essa essa animação aqui acho que poderia ser um pouquinho melhor pouquinho melhor mas assim tá bom né tá bom a de cima e daqui da cima e do meio tá bem melhor da cama de baixo a cama de baixo ele poderia simplesmente imitar a cama comum do The Sims né essa casa daqui essa cama comum poderia imitar ela bom é isso galera eu gostei gostei fica bonito na construção se você tem uma casa de dois cômodos e tem bastante filhos isso vai dar uma hiper ajudada então eu gostei não vou mentir gostei por conta disso e tem uma animaçãozinha ele simplesmente poderia do nada estar na na cama né já subi para a cama dormir tem uma animaçãozinha então legal gostei é bonita tem bastante cores né aqui tem como a gente trocar mudar e tal então achei legal achei legal nota 9,5 minha nota é 9,5 eu quero saber a nossa de vocês deixa a nossa de vocês aí embaixo para baixar também gente é super simples baixou lá botãozinho escrito download descompactou colocou na pasta mods ok só isso simples rápido e é fácil tá comenta aí a sua nota quero saber o que você achou desse modo se você vai colocar no seu jogo quero saber também se vocês têm algumas sugestões aí de vídeo para mim se você esperar no que traz aquele modo tal traz aquele não sei o que traduzir o fazer nada fala pede aí para mim que eu vou trazer beleza bom é isso eu espero muito que vocês tenham gostado um beijão para todo mundo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau